O que está tirando o sono hoje das indústrias de Minas Gerais com relação à segurança cibernética? Excelente pergunta. Hoje as indústrias, assim como outras entidades, outros órgãos, trabalham com muita propriedade intelectual. O desenvolvimento de P&D dentro das indústrias de Minas Gerais é uma vantagem competitiva. Não obstante, os investimentos em inovação, capacitação, há uma preocupação muito grande na perda dessas informações. E também nos impactos de um ataque cibernético parar a produção de alguma dessas instituições. É sabido que uma parada de grandes empresas que estão aqui em Minas Gerais, com custo financeiro ou impacto financeiro, não é muito grande. Pagar o resgate é uma solução quando se pensa num vazamento, num ataque? Não, hipótese alguma. Você vai estar fomentando esse mercado paralelo e incentivando o cibercriminoso. O que a gente recomenda é realmente investir na prevenção das soluções de segurança e tecnológicas para que, não é se e quando as empresas sofrerem um ataque, medidas de remediação possam ser aplicadas no ambiente que ser restaurado. Nós não recomendamos o pagamento desses resgates, porque a gente vai estar fomentando esse mercado paralelo. Como lidar com a inteligência artificial generativa e com a inteligência artificial? Legal. É um caminho sem volta. Você já está provado que você tem uma vantagem competitiva muito grande, porque você é um aliado à produção, é um aliado à criatividade. E em função disso, da mesma forma que a tecnologia avança na velocidade da luz, a transformação digital está aí, e a inteligência artificial, acho que é mais um capítulo dessa transformação que a gente está vivendo, esse mundo VUCA, as empresas estão percebendo que a tecnologia por si não atende às expectativas. A gente tem que caminhar junto com a cibersegurança, segurança cibernética, capacitando, monitorando e investindo nas soluções de proteção. A Federação das Indústrias de Minas Gerais acha que tem que ter uma agência reguladora de segurança cibernética? Ela é favorável, assim como a NPD foi criada para regulamentar, orientar e disseminar as informações relevantes quanto ao assunto de dados pessoais. A gente entende que uma agência reguladora de segurança da informação, você pode disseminar conhecimento. Existe um déficit dessa propriedade, desse conhecimento em empresas menores, que não acontece com as grandes empresas, as multinacionais que têm sede em Minas Gerais, muitas delas as matrizes ficam nos Estados Unidos, Europa ou Ásia. Essas empresas, elas já estão mais estruturadas. E quando a gente traz para um cenário da micro e pequena empresa, elas não têm o mesmo capital de investimento em cibersegurança. Assim como aconteceu no passado um déficit de investimento em tecnologia da informação ou inovação, também acontece com cibersegurança. Então, a criação desse órgulo, não só regulatório, mas também que possa capacitar e disseminar no ecossistema industrial brasileiro as informações e boas práticas, a gente ganha em vantagem competitiva. Obrigado. Obrigado.